Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos aqui em mais um domingo. Ele já foi deputado estadual, deputado federal e por duas vezes prefeito de Maceió. Em 2022 concorreu ao governo do estado, não tendo sucesso. Foi também secretário estadual da infraestrutura. Estamos falando de Rui Palmeira, um dos 27 vereadores eleitos este ano aqui em Maceió pelo PSD, com 5.498 votos. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. Obrigado pelo convite. Essa votação realmente estava dentro da sua expectativa? Olha, Flávio, eu confesso a você que nos últimos 15 dias, pela receptividade que eu tinha nas ruas, onde quer que fosse, Jacintinho, Tabuleiro, Vegéu, Trapicho, eu imaginava que eu teria uma votação maior. Mas na urna recebi 5.500 votos e tenho que agradecer a quem confiou no meu trabalho e também aos companheiros de PSD, que tiveram somados quase 15 mil votos. Então, isso nos garantiu a vaga de vereador. Então, o meu agradecimento a cada colega de partido, do menos ao mais votado, que nos fizeram chegar à Câmara Municipal de Maceió. Bom, sua candidatura é realmente uma surpresa para muita gente, né? Por todos esses cargos que você ocupou, né? Mandatos que você exerceu e, de repente, candidato a vereador. O que é que motivou? O que é que o fez ser candidato a vereador? Olha, Flávio, eu me questionava muito em relação a essa possível candidatura, mas uma coisa foi definitiva para a decisão. Eu imaginei que se eu fosse esperar para 2026, seria ficar muito tempo fora do processo, muito tempo sem mandato, né? O meu mandato de prefeito terminou em 2020. Seriam seis anos sem mandato e isso vai fazendo com que as pessoas esqueçam. Vão surgindo novas lideranças e as pessoas vão, sobretudo, nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, né? De tudo muito imediatista. Então, eu disse, eu tenho que entrar nessa eleição agora, não posso ficar fora. E acredito que foi uma decisão correta, estarei na Câmara Municipal de Maceió. Estou, como disse mais cedo, como disse em outras entrevistas, motivado, pronto, preparado para fazer um trabalho muito bem feito na Câmara Municipal. Bom, na hierarquia política, vereador é a instância mais inferior da estrutura legislativa, né? Você tem deputado estadual, deputado federal, senador e tem o vereador. Isso, de alguma forma, incomoda ou não? De forma alguma, Flávio. Eu tenho, inclusive, orgulho de já ter representado Alagoas no Parlamento Federal, como deputado federal, no Parlamento Estadual e agora no Parlamento Municipal. Isso me enche de orgulho e a motivação é a mesma que eu tive quando cheguei na Câmara Federal e consegui agir com total lisura, total independência. E as pessoas que acompanharam o nosso trabalho, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, podem ter certeza que será o mesmo Rui, independente, com coragem para enfrentar o que quer que seja. Bom, o PSD não elegeu nenhum outro vereador, né? A expectativa realmente era essa. Até uma declaração sua no nosso programa, há uns meses atrás, antes de confirmar a candidatura, era de que faria em torno de 15 mil votos e fez. Mas, inteiramente, não havia expectativa de eleger pelo menos mais um? Isso, nós tínhamos sim, Flávio, a expectativa de fazer uma segunda vaga. A gente, como eu disse, os colegas de partidos somados tiveram 14 mil votos, somados aos meus 5 mil, fomos aí para quase 20 mil votos. Faltou um pouco para a gente fazer aí uma segunda vaga, que era a nossa expectativa. Mas, as coisas não aconteceram, a votação de alguns colegas de partidos ficou abaixo do esperado, mas acredito que cumprimos o nosso papel, estaremos representados na Câmara Municipal no próximo ano. O seu pai me disse certa vez, quando era governador, que era realmente a eleição mais difícil de todas. Por conta disso, em todo lugar tem um candidato. A pessoa que tem um colega de trabalho candidato, um parente, um primo, um amigo, é muito complicado, né? Tem 300 candidatos, então você vai em busca de um voto que é muito disputado, tem uma força econômica muito forte na periferia, tem a força dos institutos que prestam ações na área de saúde, sobretudo, que é algo inclusive legítimo, mas é uma concorrência bem difícil. Eu sei de um caso, há muitos anos atrás aqui em Maceió, a pessoa foi candidata, teve uma excelente votação, mais do que alguns eleitos, mas não conseguiu mandatos. Na eleição seguinte, cinco apoiadores dele saíram candidato a vereador também. E ele, naturalmente, que diminuiu a votação. É natural que você comece a dividir, né, Flávio, isso e acontece toda eleição, tem casos parecidos com esse. Uma outra coisa que surgiu durante a sua candidatura, durante a sua campanha, melhor dizendo, foi de que o governador Paulo Dantes tinha interesse que você fosse o nome do grupo governista, né? O grupo que ocupa atualmente o Palácio República dos Palmares, a prefeita de Maceió, para enfrentar o João Henrique Caldas, o prefeito atual, que era candidato à reeleição. Segundo consta, o senador Renan Calheiros foi quem não permitiu que o seu nome fosse o indicado, ou optou pelo deputado federal Rafael Brito. Isso é fato? Olha, Flávio, eu não tenho como afirmar, né, com o senador Renan Calheiros, eu não converso há muitos anos, não tenho relação, não faço parte do grupo político do senador Renan. Já em relação ao governador Paulo, sei que ele tinha uma simpatia pelo meu nome, mas claro que eles precisavam de um candidato do MDB. Mas o governador Paulo, quando eu conversei com ele, disse que seria candidato a vereador, ele me apoiou no mesmo momento, disse que concordava com a minha decisão e fui candidato a vereador. Estou vereador eleito e irei certamente trabalhar muito a partir do dia 1º de janeiro na Câmara Municipal. Antes disso, já estou voltando às comunidades, Flávio. Nos fins de semana passados, estive lá no Conjunto Carminha, no Benedito Bentes, ontem no Parque das Américas, também no Benedito Bentes. Hoje à tarde tem um compromisso em outros bairros, então a gente está buscando estar presente nas comunidades de Maceió. Qual vai ser o papel do vereador Rui Palmeira a partir do 1º de janeiro, integrando a bancada de oposição ao prefeito JHC? Olha, Flávio, primeiro não serei oposição do quanto pior melhor. Não irei me opor a medidas para Maceió. Se o prefeito JHC enviar um bom projeto, que é bom para a cidade, certamente pode contar com o meu apoio desde já. Mas, por outro lado, a gente precisa cumprir a missão do vereador, que é fiscalizar não só o Poder Executivo, como a Câmara Municipal. Eu fiquei estarrecido com alguns números, Flávio. No meu último ano, enquanto prefeito, a Câmara Municipal recebia por ano 60 milhões de reais. A previsão orçamentária para 2025 é de 120 milhões, o dobro. Então é muito dinheiro e a gente precisa aprofundar e precisa externar essas informações. Tenho certeza que a sociedade maceióense precisa saber como esse dinheiro está sendo investido. Como é que é o relacionamento político entre a sua pessoa e o prefeito JHC? Olha, não tenho relacionamento com o prefeito JHC, Flávio. Mas, se for necessário, não tenho dificuldade em dialogar. Nunca fiz política apontando o dedo para quem quer que fosse. Nunca fiz política para atingir a pessoa na sua vida pessoal. Sempre busquei fazer política com respeito, inclusive, aos adversários. Se futuramente for necessário conversar com o prefeito JHC, não terei qualquer dificuldade. Bom, vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com o vereador eleito pelo PSD, Rui Palmeira. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo o vereador eleito pelo PSD, Rui Palmeira. Vereador, qual a sua opinião sobre a gestão do prefeito JHC, que foi reeleito com 83%, 84% dos votos? Olha, Flávio, acho que o mais importante é a população fazer esse julgamento. E como o prefeito JHC foi muito bem eleito, a população, de forma majoritária, o aprovou. Mas, independente disso, a gestão dele precisa ser fiscalizada. Eu tive a experiência de ser oposição na Câmara Federal ao governo, na época, a presidente Dilma Rousseff. surfava numa grande popularidade. Eu fui o único da bancada de Alagoas que fiz oposição, mas, repito, nunca fiz oposição do quanto pior melhor. Várias mensagens enviadas pelo governo federal eu votei a favor, mas apontava os caminhos equivocados daquele governo. No momento que o governo já dava sinais, a economia já dava sinais que estava rachando, com a brilhante dupla Nelson Barbosa e Guido Mantega tocando a economia do Brasil com a nova matriz econômica, que levou o país à maior recessão da história recente. E a gente não deixou de cobrar aquele governo que, no começo, tinha uma grande popularidade. Então, podem esperar de mim independência e coragem para cobrar do prefeito J.H.C. Acho que muita coisa precisa ser explicada, tem muita coisa. A prefeitura, nos últimos anos, no último ano, sobretudo, recebeu mais de 300 bilhões de reais da BRK, 1 bilhão e 700 da Braskem. Então, a prefeitura que está rica, mas esse dinheiro não é infinito. Esse dinheiro vai acabar. E quando esse dinheiro acabar, o que é que vai ser da cidade de Maceió? Então, é preciso a gente fazer alguns debates que são importantes para o futuro da cidade. A gente não pode pensar somente no imediatismo. Flávio, quando a gente esteve na prefeitura, a gente fez muito projeto, tirou muita coisa da cabeça e colocou no papel para fazer projeto, como é o caso do Parque da Lagoa. Aquilo ali deu um trabalho monumental e deixamos o recurso garantido. E a obra em andamento, diferente do que se diz muitas vezes. Deixamos 6 mil moradias populares com recurso garantido e com a obra em andamento, todas elas sendo entregues pelo prefeito J.H.C. conseguimos o maior investimento em saneamento e asfalto da história de Maceió, que foi o Nova Maceió. Na época, eu dei o azar, depois de ser prefeito, no período da Dilma presidente. E vivemos a maior recessão econômica do país nos últimos 50 anos. Então, não tinha dinheiro para nada. O que a gente arrecadava pagava a folha e sobrava muito pouco. Mas a gente não cruzou os braços, fomos atrás de possibilidades e conseguimos trazer o maior financiamento internacional da história de Maceió, que hoje continua tocando obras importantes, como o Renato Salgadinho, como pavimentações na parte alta de Maceió, tudo ainda com esse recurso. Então, a gente planejou a cidade, pensou a cidade para o futuro e a gente precisa ter essa cautela em relação a esse recurso de BRK, de Braskem, que é um recurso finito e uma hora vai acabar. Qual a sua opinião a respeito do problema que seria, talvez, o mais urgente de ser resolvido aqui em Maceió? Hoje, mobilidade urbana, Flávio. Não é a questão que se resolve do dia para a noite, não é a questão fácil. Quando fui prefeito, foram vários desafios. A gente começou, como a gente vivenciou um período de muita escassez financeira, a primeira medida nossa em 2013, a faixa azul, porque não dava para duplicar e fazer uma Fernandes Lima em cima da outra. Então, o que a gente fez? Vamos priorizar o transporte coletivo. Quem anda de ônibus é a maioria. Circulavam 60 mil pessoas de carro, 300 mil de ônibus. Então, vamos priorizar a maioria. Fizemos a faixa azul, com um custo baixíssimo, e diminuímos de forma significativa o tempo que as pessoas passavam dentro do ônibus. Entregamos oito novas avenidas em Maceió, na parte baixa, como a Josefa de Melo, como a Via Litorânea, na parte alta, como a Manoel Afonso, na Santa Lúcia, a Paula Holanda, na cidade universitária. Mas é um tema que precisa ser debatido, porque ele piorou muito com a questão da Braskem. Hoje, a gente não tem mais o VLT, que vinha de Rio Largo até o Jaraguá. Há muita gente que se utilizava daquele transporte. E hoje, essas pessoas estão ajudando a engarrafar as ruas de Maceió, sendo forçadas pela Braskem, aliás. Precisam vir de van, de carro, de ônibus. Então, é mais gente. O tráfego aumentou e a gente perdeu vias importantes no Bebedouro, no Pinheiro, no Farol. Então, é algo que realmente precisa de um debate urgente e uma busca de soluções que a gente sabe que não se consegue soluções para a mobilidade do dia para a noite. Mas a gente precisa sentar e pensar em possíveis soluções para minimizar esse problema. Você teria alguma ideia a respeito de mobilidade urbana? Alguma solução que pudesse exatar? A gente tem que sempre buscar o transporte de massa, que infelizmente a gente não tem. A gente tem... Terá meu total apoio ao projeto da Prefeitura do BRT, na do Val de Gozmanteiro e Fernandes Lima. É um projeto que o prefeito lançou, que custaria mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que mesmo com o dinheiro da Braskem não vai ser simples implementá-lo, mas entendo que é uma necessidade para a cidade de Maceió. Ter um BRT que cruze a cidade e facilite a vida de quem vai usar o transporte coletivo. 1º de janeiro, posse da Câmara de Vereadores. Alguma proposta em mente? Estou pensando algumas coisas já, Flávio. Agora, eu já tenho analisado, tenho estudado, já consegui a duras penas. Meu amigo Tatu conseguiu um regimento desatualizado, porque a Câmara, por incrível que pareça, viu, Flávio, tem um orçamento esse ano de 112 milhões de reais e não tem um regimento atualizado, o que é uma vergonha. Mas consegui um regimento em 2017, estou estudando o regimento, estou estudando a lei orgânica, já pensando alguns projetos de lei que a gente possa apresentar, já pensando e estruturando alguns pedidos de informação à mesa diretora da Câmara e ao próprio Poder Executivo. Bom, já tem dois nomes citados como prováveis candidatos a presidente da Câmara. Tem interesse? Não, de forma alguma. Sou apenas um espectador nessa batalha. Deixo eles brigarem para lá, Flávio. Bom, qual foi o desempenho do PSD em nível de Estado aqui em Alagoas? Aqui, Flávio, a gente conseguiu eleger 13 vereadores no Estado. É difícil você sair dessa polarização PPMDB aqui em Alagoas, que fizeram que o Arthur Lira fez uma quantidade de prefeitos, o Renan Calheiros faz outra. Se você somar, vai para as 120 prefeituras. Então, já passa das 102 que nós temos. Então, é muito difícil para qualquer outro partido entrar aí nessa polarização, quebrar essa polarização que realmente acontece aqui em Alagoas, com esses dois extremos aí de PP e MDB, mas a gente conseguiu eleger 13 vereadores. Onde a gente montou chapa, conseguiu eleger, o que foi bastante positivo. E no país, o PSD foi o partido que mais cresceu. Somente em São Paulo, o partido conseguiu centenas de prefeituras. Muita gente que era do PSDB, que já foi o meu partido, que já foi o seu. Continua. Foi para o PSD, a gente que era de um PSDB que tinha nomes e quadros muito bons no Brasil todo. Infelizmente, vem definhando ao longo dos últimos anos. Mas o PSD, comandado pelo presidente Gilberto Kassab, tem crescido muito, sobretudo no centro-sul do país. Eu, antes da entrevista, eu peguei os dados das prefeituras, em nível de Brasil. O PSD elegeu 886 prefeitos, dentre 5.515 municípios. Se eu tenho uma ideia, o PT, que é o partido do atual presidente da República, elegeu 260 prefeitos. Muito menos da metade. Praticamente um terço. É uma força muito grande. O PSD mostrou competência para eleger prefeitos. E temos vários candidatos no segundo turno. Eduardo Pimentel, em Curitiba, e vários outros no interior de São Paulo. Então, eu acho que ainda faremos um bom número agora no segundo turno. E quais seriam os planos do PSD em relação a 2026, eleições presidenciais? Acho que ainda está cedo, Flávio. É esperar um pouco. As eleições municipais ainda nem terminaram. Ainda tem segundo turno em mais de 40 grandes cidades brasileiras. A partir do ano que vem, acredito que o partido passe a se reunir para começar a trocar ideias, pensando em 2026. Tem possibilidade de candidaturas próprias, de candidatura própria, aliás, para presidente, como é o caso do governador do Paraná, Ratião Júnior, um dos governadores mais bem avaliados do país. Tem possibilidade de aliança. O PSD tem... Primeiro, respeita as posições políticas. A gente tem um PSD, por exemplo, na Bahia, que é ligado ao governador, o ex-governador Rui Costa. Temos senadores que são alinhados ao PT na Bahia. E temos o PSD, por exemplo, no Paraná, do Ratião Júnior, que é ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente tem no PSD, primeiro, o respeito às diferenças de posicionamento político e ideológico. E quais são os planos do PSD para Alagoas, em relação a 2026? Flávio, confesso que ainda estou assentando a poeira, né? Acabou há pouco tempo a eleição. Vamos deixar a coisa acalmar. Eu preciso... Estou me preparando para desempenhar da melhor maneira possível o meu mandato na Câmara de Maceió para, a partir do ano que vem, a gente começar a pensar 2026, né? Como é que a gente consegue montar chapa de estadual, chapa de federal. Tudo isso vai tomar muito tempo. Não é simples, não é fácil. Mas a gente começa a já ter um espinha dorsal com alguns colegas que foram candidatos aqui em Maceió, que já se colocam à disposição para 2026. Então, a gente tem conversado com outras pessoas que foram candidatos em outros partidos que querem vir para o PSD. Mas, a partir do ano que vem, a gente começa a pensar em 2026. Qual é a tendência em termos de apoio? Hoje, colocado por você mesmo, agora há pouco, aqui em Alagoas, está praticamente dividido. PP e MDB. Qual é a tendência do PSD? Olha, Flávio, hoje eu faço parte do grupo do governador Paulo Dantas. Fui secretário de infraestrutura, deixei sair da secretaria para concorrer a vereador, lá ficou o secretário Gustavo Torres e a gente montou uma equipe competente. Na secretaria de Estado da Infraestrutura tem seis ex-secretários municipais. A gente conseguiu, com essa expertise, investimentos importantes, sobretudo na habitação. A gente conseguiu garantir a habitação. já assinamos contrato para Penedo, Palmeira dos Índios, Maceió, acabamos de assinar. Temos um maior para Maceió, ali no Benedito Bentes, que serão quase 900 apartamentos, também muito importante. Então, a gente conseguiu, em um ano e pouco, colocar o governo do Estado de novo na política habitacional e estava fora. O Estado de Alagoas estava fora dessa política há mais de 10 anos. A gente conseguiu reinserir o governo do Estado. Naturalmente, é uma política que é mais municipal, mas colocamos o governo do Estado, conseguimos garantir moradia através do governo do Estado e em parceria com vários municípios do interior do Estado que há muitos anos, ou em alguns casos, nunca tinham recebido moradias do Minha Casa Minha Vida. Então, o partido está com o governador Paulo Dantas e, claro, vamos aguardar para ver quem serão os nomes a entrar na disputa majoritária em 2026. Bom, agradecendo a sua participação aqui em Contextualizando, eu deixo uma última pergunta. Quais são as suas pretensões depois de exercer esse mandato de vereador que vai se iniciar agora em janeiro? Sinceramente, não sei, Flávio. Quero desempenhar o mandato da melhor maneira possível, como eu disse, com coragem, com independência, como os alagoanos me conheceram combativo, como fui na Assembleia Legislativa, como fui na Câmara Federal, presente nas comunidades, como fui enquanto prefeito. A gente todo dia estava visitando obra, ouvindo as pessoas. Quero fazer isso do meu mandato, que seja um instrumento para o cidadão marceloense de fiscalizar o poder executivo e de buscar melhorias para a nossa cidade. Podem contar com isso. Fazendo um bom mandato, certamente, a gente vai ter perspectivas para 2026. Ok, você pode rever essa entrevista com o vereador eleito Rui Palmeira, do PSD, no YouTube da TV Pajussara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.